Fala, pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso do Banco do Brasil e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para o Banco do Brasil. Aprenda como gabaritar com o método MPP. Você pediu, nós atendemos. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, começamos aqui a nossa maratona Banco do Brasil. Já sabemos aí que o concurso vai sair esse ano. E como eu sempre falo aqui no Matemática para Passar, a antecipação vai fazer toda a diferença. Ainda mais nesse concurso, que a provinha realmente é carneceira. Cara, vamos com tudo para cima da Cisgrã Rio. E com o passar do tempo, você vai perder o medo da Cisgrã Rio, que realmente é uma banca onde as questões têm um nívelzinho a mais de dificuldade. Mas, com o treinamento, a gente consegue tudo. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia. Rapidex. Primeira coisa, pessoal, que você vai fazer. Baixe o material da aula. Tá legal? Primeira coisa. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo tem o link do material. Então, é muito simples. É só você clicar e baixar o material. E, claro, caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, como já é de praxe, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento, ele me tocou muito. É o depoimento da Marilene. Olha que depoimento bacana. Olá, boa noite. No ano passado, 2019, fiz uma prova que continha cinco questões de matemática. Acertei quatro assistindo às aulas do Marcão e Renato. Usando o quê, pessoal? O método MPP. Olha que bacana. Vou falar uma coisa para vocês. Eu era ruim em matemática. Agora estou feliz. Por quê? Percebo que meu nível de aprendizagem está evoluindo. Estou até querendo pós-graduar em matemática. De tanto que peguei gosto pela mesma. Agradeço a Deus por vocês. As frases motivacionais no final de cada vídeo também são ótimas. Zero trauma e engole o choro porque ninguém pode caminhar por mim. Marilene de Fátima. Pessoal, esse depoimento é sensacional. Além da prova, do concurso que ela fez, e segundo ela, ela errou uma questão, cara, fomos além. Impactamos de uma tal forma a vida dela, que ela está até pensando em fazer uma graduação em matemática. Então, pessoal, resumindo a história. Estamos no caminho certo e vamos fazer a mesma coisa com você no Banco do Brasil. Basta você tomar uma atitude. Cara, por quê? Não adianta nada a gente fazer aqui os alunos, montar um curso de qualidade. No final, a gente vai trocar uma ideia. Hoje é o lançamento do nosso curso para o Banco do Brasil e tudo mais. E você não estudar. Ah, comprou o curso, vou passar. Pessoal, tem que estudar. Você tem que ter uma programação de estudo. Você tem que ter um comprometimento. Você tem que entender que estudar é como se fosse um trabalho. Tem que ser diário. Beleza? E estamos aqui justamente para ajudá-los. Então, qualquer dúvida, você deixa aí os comentários. Cara, porque essa prova vai sair e esse concurso realmente tem matemática, matemática financeira, estatística. É um concurso muito complicado que requer uma dedicação a mais. Beleza? Então, pessoal, vamos dar início agora ao nosso aulão. Aqui é de verdade. Vamos lá. Primeira atitude já começa agora. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos dar início à nossa série de aulões para o Banco do Brasil. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram para a gente bater um papinho. Está aí, pessoal. Vamos à nossa primeira questão do nosso aulão para o Banco do Brasil. Simbora. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E agora é de verdade. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Marca texto. E simbora. Vamos lá? Então, está aí. A primeira questão. Considere uma progressão aritmética em que A8 é igual ao A2 mais o A6. E a soma dos dez primeiros termos dessa sequência é igual a 330. Assim, a razão dessa progressão é igual. Então, vamos lá, pessoal. Nessa questão, temos que lembrar de duas coisas de progressão aritmética. Duas situações. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Repetindo. Nessa questão, temos que lembrar de duas coisas. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. A formulazinha do termo geral, eu vou até colocar aqui para vocês. Só que, na verdade, o tio Marcão vai ensiná-los, né? Eu vou ensinar a vocês a deduzir a fórmula. Vamos lá. Sem quiri-quiri corococó. Indo direto ao ponto. Fórmulazinha do termo geral. Vou colocar aqui em cima. Essa daqui, ó. AN é igual... Eu tenho toque. Simbora, hein? AN é igual a A1 mais N-1 vezes R. Essa é a formulazinha do termo geral que você vai encontrar nos livros. Agora, método MPP. Eu vou ensinar você a deduzir. Vai seguir uma lógica. Vai seguir uma lógica. Presta atenção. A partir do segundo, segue uma lógica. Pega a visão. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais R. Quem é o A3, Marcão? É o A1 mais 2R. Vê se não segue uma lógica. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. E assim sucessivamente. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver se você pegou a ideia. Quem é... Vamos lá. Eu preciso desses três caras aqui. A8, A2 e A6. O A2 eu já tenho aqui. Tudo lindo. Sim ou não? O A2 eu já tenho aqui. Falta agora nós encontrarmos o A6 e o A8. Pela lógica que nós desenvolvemos aqui, quem seria o A6, pessoal? Coloca aí no bate-papo. E quem seria o A8? Estou tranquilão na nave. Deixa eu até olhar aqui o meu retorno. Olha lá, estou lá no meu cantinho. Daqui a pouco eu saio. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Pela lógica que nós desenvolvemos, quem seria o A6 e quem seria o A8? Coloca aí no bate-papo, por favor, para eu ter a certeza que você entendeu. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Quem é o A6? Pô, Marcão, o A6 é o A1 mais 5R. Pela lógica, seria isso. Quem é o A8? É o A1 mais 7R. Agora sim, pessoal, eu posso desenrolar a questão. Por quê? Eu já tenho o A2, eu já tenho o A6 e eu já tenho o A8. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Eu vou substituir. Está aqui, ó, A8. Quem é o A8? É o A1 mais 7 razões. Lindo demais, ó. Zero trauma. Quem é? Isso aqui é o A8. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais R. E quem é o A6? É o A1 mais 5R. Zero trauma. Deixa eu sair agora porque vai cortar. Vamos lá. Tudo lindo. Agora é matemática básica. Tem que estar em dia com a matemática básica. O que eu vou fazer aqui com o A1? Eu vou cortá-la. Pô, já vou dar uma reduzida aqui. Seguindo com a vida. 7R vai ser igual a A1 mais 6R. Agora eu vou jogar o 6R para o outro lado. Quando eu jogar o 6R para o outro lado, ele vai passar diminuindo, né? Deixa eu ter teca. Olha que interessante, pessoal. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que R é igual a A1. Olha que lindo. R é igual a A1. Beleza. Encontramos essa relação, que ela vai ser fundamental para a gente quebrar a questão. De uma forma muito tranquila, agora a gente vai olhar para a soma dos termos. Qual é a formulazinha que nós utilizamos para a soma dos termos de uma APA? Vou colocar aqui para vocês. Sn é igual a A1 mais a N, cabeça de gelo, sem ficar nervoso, que multiplica N sobre 2. E o N nada mais é que a quantidade de termos. Como aqui ele está falando que é a soma dos 10 primeiros termos, estou tranquilão, estou tranquilão. Como é que vai ficar ali? Se a soma dos 10 primeiros termos, o N vale 10. Então, vamos lá. S10 é igual a A1 mais A10 que multiplica 10 sobre 2. Só que essa soma tem que ser igual a quanto? 330. Aí a gente vai desenrolar ali a parada. Como é que vai ficar? A1 mais o A10 Quanto vale o A10? É o A1 mais 9R. Já aprendemos a fazer essa relação do termo geral. Que multiplica 10 sobre 2. 10 sobre 2 vai dar 5. Isso tem que ser igual a 330. Tranquilão. Desenvolvendo aqui, ficaríamos com 2A1 mais 9R. Esse 5 vai passar para o outro lado dividindo. 330 dividido por 5 Isso aí vai dar 66, se eu não me engano. 330 dividido por 5 vai dar 66. Lindo demais. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir. Lembra? Que a gente encontrou isso daqui. R é igual a A1. Então, no lugar do A1 eu posso colocar quem, pessoal? O R. E assim, matar a questão. Ficaríamos com 2R mais 9R igual a 66. 11R igual a 66. R igual a 66 dividido por 11 que vai dar quanto? 6. Olhando ali as opções, vamos marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A de aprovado no concurso do Banco do Brasil. Lindo. Gostaram da primeira questão? Probleminha de progressão aritmética. O foco aqui é o concurso anterior, mas está tendo aí rumores que a banca vai ser a FGV. Zero trauma. Por quê? As banquinhas se olham. Se tratando de Banco do Brasil, as banquinhas se olham. FGV e Cisgrã-Rio seguem um padrão um pouco ali parecido, similar. Tem uma semelhança entre as bancas. Então, zero trauma. Se for FGV, vai manter ali o formato. Agora, se fosse o CESP-NB, para tudo. Até o formato da questão seria outro. Legal? Então, zero trauma. Vamos seguir aqui com o nosso aulão e vamos para a próxima questão. Para cima deles. Olha aí, pessoal. A próxima questão já é de determinante. Marcão, meu Deus. Segura a onda aí. Vamos lá. É de verdade. Sejam A uma matriz quadrada de ordem 2 e B uma matriz quadrada de ordem 3. Tais que det A vezes det B é igual a 1. Então, o valor de determinante de 3A vezes determinante 2B é aí, pessoal, tem uma propriedade que o aluno tem que memorizar. Qual é a propriedade do determinante que você tem que memorizar? Essa daqui. Determinante de N vezes X é igual a N elevado à ordem vezes o determinante de X. N é um número real qualquer e X é uma matriz. Beleza? É uma matriz. Então, pessoal, essa formulazinha é muito simples de você utilizar. Mas se você, na hora da prova, não lembrar da propriedade, não lembrar da fórmula, cara, você não consegue fazer a questão. Então, é fundamental que você memorize. É a fórmula que mais cai de determinante. É a propriedade que mais, vamos dizer assim, é usada em concurso. Então, está tudo ali. Agora, vamos lá, pessoal. Anotamos a propriedade, a formulazinha. agora vamos aplicar. Vamos lá. Isso aqui está torto e eu tenho toque. Isso aí está muito torto. Melhorou, hein? Acho que melhorou agora. Acho que melhorou um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho, que agora acho que dá para ficar aqui de boa. Beleza. Vamos lá. Determinante, como é que a gente vai calcular o determinante de 3A? Vamos lá. Quem é o N e quem é o X? O N é o 3, não é isso? E o A é o X. Então, é só substituir. Vai ficar como? 3, ó, 3 elevado à ordem. N de número, o número é o 3. Então, 3 elevado à ordem. Qual é a ordem da matriz A? Está aqui, ele já fornece para você, 2, sem desespero. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes o determinante de A. Simples assim. Determinante de 2B, ó, vai ser a mesma coisa. N, N é o número. Qual é o número que está ali? É o 2. Então, vai ser 2 elevado à ordem da matriz B. Tô tranquilão, eu tô até mexendo na barba, tô à vontade. É só seguir, tá ali a propriedade. N, N de número. Qual é o número ali? 2. Então, vai ficar 2 elevado à ordem. Qual é a ordem da matriz B? 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes o determinante de B. Legal? Vezes o determinante de B. Fazendo ali o cálculo, né, ficaríamos com o seguinte. 3 ao quadrado é quanto? 9. Então, aqui seria 9 vezes o determinante de A. E aqui seria 2 ao cubo, potência, né, vai ser 8 vezes o determinante de B. deixa eu sair daqui que vai cortar. Agora vai cortar. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? Eu vou substituir e vou matar a questão. Ele tá pedindo aqui pra gente o valor disso aqui, ó. Então, vamos lá. Determinante de 3A. Quanto vale o determinante de 3A? tá aqui. 9 vezes det A. Quanto vale o determinante de 2B? 8 vezes det B. Agora é muito simples, muito fácil. O que a gente vai fazer agora ali? número com número, né? Quanto é que dá ali 9? Vou até marcar aqui pra você. 9. Quanto dá 9? Vezes 8. Eu tenho toque. Vamos lá. Quanto é que dá 9? 9 vezes 8. Pô, 9 vezes 8, 72. Então, ficaríamos ali com 72 vezes determinante de A vezes determinante de B. Olha que lindo. Determinante de A vezes determinante de B, isso aqui vale 1. Então, 72 vezes 1 vai dar quanto? 72. Tô até emocionado. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de Deus letra D de Dado. Lindo? Maravilhoso? Então, pessoal, essa foi uma questãozinha de determinante. Legal? Então, anota aí os assuntos. Já fizemos uma questão de progressão aritmética e agora fizemos uma questão de determinante. E aí, pessoal, o mais importante, deixa eu voltar aqui, o mais importante, você está gostando dessa aula? Essa aula está sendo produtiva para você. Então, pessoal, se você está gostando, no final da aula, no final da aula, você vai dar o seu likezinho, o seu gostei, você vai dar o seu gostei e vai colocar um comentário no vídeo, pessoal. E esse comentário é muito importante para a gente, porque o YouTube vai rankeando o nosso vídeo na proporção do número, proporcionar o número de comentários. Quanto mais comentários, o YouTube, o robozinho, vai colocando a gente lá na frente, vai rankeando a gente. E assim, conseguimos ajudar mais pessoas. O que você pode colocar lá como comentário? Sugestões, pô, Marcão, coloca mais questões de progressão aritmética, coloca mais questões de determinantes, pô, Marcão, coloca questões, faz um aluno de matemática financeira, faz um aluno de estatística, sugestões e o mais importante, caso você não esteja se preparando para o Banco do Brasil, coloca aí qual concurso que você está se preparando, que aí a gente pode te ajudar de uma forma mais específica. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Deixa eu molhar aqui a palavra, a minha aguinha. Estou tranquilão, tranquilão. Estou blindado, tranquilão. Vou botar esses granjinhos no bolso. Vamos lá, juntos, conseguiremos. Agora, uma questão de matriz com uma definição. Considere a matriz quadrada. Esta matriz, pessoal, de cara, já percebemos que essa matriz é simétrica. Por quê, Marcão? Vamos lá, quando é que uma matriz é simétrica? quando ela é igual a sua matriz transposta. O que é uma matriz transposta? É quando a gente pega a linha de uma, a linha da primeira, vira a coluna da transposta. A linha, melhorando isso, a linha da coluna, perdão, a linha da matriz original, ela vira a coluna da transposta. Beleza? Aí, olha lá, pessoal, e quando a gente faz essa transposição, percebemos que é a mesma matriz. Olha que legal. Vamos lá? Vou encontrar aqui a matriz transposta. Olha que bacana. Vou encontrar aqui a matriz transposta. O que eu falei para você? A linha de uma vira a coluna da outra. Então, está aqui. Olha a linha da matriz original. 1, 0, 2. Vai virar aqui, olha, a coluna. 1, 0, 2. A segunda linha da matriz original, ela vai virar a segunda coluna da transposta. Olha, 0, 2, 1. E a terceira linha, e a terceira linha da matriz original, ela vai virar a terceira coluna da transposta. Que é 2, 1, 3. Aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Olhando aí friamente. Que a matriz original é igual à matriz transposta. Tá legal? E sempre que isso acontecer, a matriz original foi igual à matriz transposta, ela, né, a matriz é chamada de matriz simétrica. Legal? Sempre que a matriz original foi igual à matriz transposta, ela vai ser considerada uma matriz simétrica. Então, gabarito aqui, letra B. Tio Marcos, o que é matriz singular? Matriz singular é a matriz que tem um determinante nulo. Legal? Que o determinante é igual a zero, que não é o caso dessa matriz. Beleza? Show de bola? Então, sempre que a matriz original foi igual à sua transposta, ela é considerada uma matriz simétrica. Simples assim, gabarito, letra B de bola. Legal, passamos agora para uma função do segundo grau. Seguir em Rio também gosta muito disso. Vamos lá. A função definida por tal, 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 tal possui o gráfico apresentado a seguir. Molezinho. O valor máximo assumido pela função é, pessoal, o valor máximo é o y do vértice. Legal? Olhando aqui a função, aqui está o vértice. Aí, o vértice, temos um par ordenado, temos o x do vértice e temos o y do vértice. Então, pessoal, ele está perguntando na questão o y do vértice. Sempre que falar em máximo e mínimo é o y do vértice. Legal. Poderia achar através da fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. Só que essa formulazinha, ela dá um pouco de trabalho. Então, qual é a jogada aqui? É a gente encontrar o x do vértice e substituir na função. Por que, tio Marcos? Repete na sua casa. Função rima com substituição. É um par ordenado. Se você tem um, consequentemente, você tem o outro. Então, se eu tenho o x do vértice, tem como eu encontrar o y. basta substituir na função. E como encontramos o x do vértice, pessoal? O x do vértice é dado por essa formulazinha aqui. Vou colocar até lá em cima. Tranquilão. Vamos lá. x do vértice menos b sobre 2a. Aqui está a nossa função do segundo grau. O a vale menos 1. Olhando aqui a função, o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3. Então, já tem como eu achar o x do vértice. Como ficaria aqui o x do vértice, Marcão? Só substituir. Menos b vai ficar menos 2 sobre 2a, que também vai dar menos 2, porque o a vale menos 1. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, o x do vértice vale 1. Então, aonde tem o x, eu coloco 1. Por quê? Função rima com substituição. Se eu tenho o x do vértice, eu consigo encontrar o y do vértice, fazendo a substituição. Então, pessoal, vamos lá. aonde tem x, eu coloco 1. A função é essa daqui, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, aonde tem x, eu coloco 1. f de 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. f de 1 vai ser igual aqui não tem parênteses. Então, vai ficar negativo. É matemática básica. Depois, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 2 mais 3. f de 1 vai ser igual menos 1 com mais 2 vai dar 1 1 mais 3 vai dar 4. Então, f de 1 é igual a 4. em outras palavras, o Y do vértice vale quanto? 4. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha. eu não acredito. É isso aí, pessoal. O aulão sensacional. Falamos aqui de vários assuntos. Esse é o nosso primeiro, primeiro aulão para o Banco do Brasil. Com certeza, vamos maratonar a Cisgrã Rio e no final vai dar tudo certo. Então, pessoal, primeira coisa, deixa eu olhar ali. Tranquilo, não cortou a questão. Primeira coisa, pessoal, comemore, parabéns, você chegou aqui até o final desse aulão. Eu sei que lágrimas rolaram porque tem assuntos aqui que não costumam cair muito em prova, cai mais em vestibular, concurso militar, mas no Banco do Brasil, pessoal, Petrobras, tem alguns concursos que é a vera, é cinturão em jogo. Então, se você não tiver uma preparação de excelência, você não vai mexer nem na prova. Estou sendo sincero para você. Então, se você tem o sonho de trabalhar no Banco do Brasil, cara, tem que se preparar de verdade. E pensando nisso, olha o que preparamos para você. Olha aqui, pessoal, hoje é um dia maravilhoso, hoje é o dia de lançamento do nosso curso do Banco do Brasil. Esse curso, pessoal, ele está sensacional, ele tem todo o conteúdo do último edital, porque o Banco do Brasil, ele mantém o edital nos seus concursos e colocamos ali tudo o que caiu, todo o conteúdo que caiu no último edital. E esse curso, pessoal, ele está com quatro bônus. Além do curso de matemática, colocamos para vocês aí quatro bônus. Colocamos um curso de estatística, um curso de raciocínio lógico e um curso de matemática financeira. E ainda mais uma apostila com várias questões comentadas em PDF. Então, pessoal, não estamos brincando. Preparamos esse curso de verdade para você arrebentar na prova do Banco do Brasil. Resumindo, para você ficar de cara para o gol. Então, maiores informações, clica aqui embaixo. está o link do curso aqui e colocamos todas as informações lá na página do curso. Tem tudo lá explicadinho e no final tem o valor do seu investimento, pessoal. Está aí uma grande oportunidade para você mudar a história da sua vida. Caso você continue com dúvida ou quer saber mais, né? Ah, Marco, quero mais detalhes, quero mais informações. Cara, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, nosso número de WhatsApp, ou através das redes sociais do Matemática para Passar, página do Instagram ou página do Facebook. Legal? Mas aí está a grande oportunidade para você começar de uma vez a estudar aí, começar a antecipar, melhor dizendo, os seus estudos para o Banco do Brasil. E como deu para perceber uma coisa, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, aí o aluno tem que ser sincero com ele mesmo. Às vezes, o que você, o que te travou na questão não foi nem o assunto, foi a matemática básica. Imagina, você lembrou daquela formulazinha do determinante, por exemplo, só que você não sabe potenciação, você não sabe calcular 2 ao cubo, você não sabe calcular 3 ao quadrado. Vergonha você continuar com essa dúvida. Então, pensando nisso, colocamos no seu curso, né? Um cursozinho de matemática básica, um curso de nivelamento. Então, pessoal, cercamos por todos os lados, agora é com você. Está aí a grande oportunidade para você passar no Banco do Brasil. E, para finalizar, essa aula maravilhosa, tudo lindo, olha a mensagem. ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, pessoal, vamos juntos, sai dessa cadeira, levanta, cara, e anda, vamos embora. Separado, está pensando muito na vida. Toma uma atitude. Vamos lá, esquece, carnaval, carnaval tem todo ano, cara. Ah, Marcos, eu estou pensando no carnaval e na Páscoa, pelo amor de Deus, cara. pensa no seu futuro, estabilidade, tudo mais. Olha aí a oportunidade. Ah, não vai ter com o cara, vai ter um monte de concurso. E não espera sair o edital. Se você esperar o edital sair, você vai se machucar na provinha do Banco do Brasil. Legal? Recadinho dado. Hoje temos mais um encontro, anota aí, às 22 horas e 15 minutos, temos mais um aulão para você. E, claro, você é sempre o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço.